TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de julho. Entra no ar a TV.Jus, veja os destaques desta edição. Mais agilidade e economia nos serviços judiciários. Certidões com dados de cartórios distribuidores e de protesto agora são emitidas gratuitamente pela internet. Ela vem com o endereço do titular do protesto e do distribuidor. Desembargadora fala sobre a implantação e atuação do núcleo de conciliação. É a única solução a médio e a longo prazo. E hoje é dia do quadro judiciário de Aze. Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. A emissão de Certidões informando os cartórios distribuidores e de protesto em Mato Grosso agora é feita pela internet. O serviço que antes era cobrado, hoje é gratuito. Com essa ação, a Corregedoria espera ampliar e dar mais agilidade ao atendimento ao público. A certidão com os dados de todos os cartórios distribuidores e de protesto é um documento exigido para as empresas que pretendem participar de processos licitatórios. Antes, os interessados tinham que protocolar o requerimento na Corregedoria Geral da Justiça pagar taxa de pouco mais de R$ 33,00 para depois retirar a certidão. Agora, todo esse procedimento ficou simplificado. A certidão é emitida online pelo site do Poder Judiciário. Basta a empresa interessada em informar os dados solicitados. O documento é emitido instantaneamente e tem validade de 30 dias. O sistema também gera uma chave de segurança para confirmar o documento. A emissão da certidão online gera mais segurança, transparência e rapidez, possibilitando também redução de custos material e humano, dando assim mais efetividade às ações do Poder Judiciário. A diretora do Departamento de Orientação e Fiscalização da Corregedoria explica que a ideia é facilitar a vida daqueles que necessitam do Judiciário. A empresa vai poder tirar essa certidão diretamente lá da internet, entrar no seu computador via internet e escolher qual é a região que ela quer a certidão. Tranquila, ela vem com o endereço do titular do protesto e do distribuidor dos cartórios de Mato Grosso. O Tribunal de Justiça realiza sexta-feira, em Cuiabá, o seminário Reflexão sobre o Sistema Único de Saúde. O evento irá reunir magistrados, secretários de saúde do Estado e municípios, além de promotores, advogados, defensores públicos e sociedade em geral. As palestras serão ministradas por profissionais do Ministério da Saúde. Vários temas serão abordados, entre eles, aspectos centrais e inovação do ordenamento jurídico do Sistema Único de Saúde e o impacto das ações judiciais no âmbito do SUS. O seminário será realizado no auditório do Fórum da Capital, a partir das oito e meia da manhã. Judiciário de A a C Jurisdição, o senhor sabe explicar o que é? Não, não sei. Nem ideia? Não tenho ideia. Jurisdição, você sabe me explicar o que é? Não sei, para falar a verdade, eu não sei, moço. Em termos jurídicos, jurisdição... Com a justiça, não sei mesmo. Sabe me explicar o que é jurisdição? Jurisdição é uma área dominada por uma determinada autoridade daquela região, e que tem o limite daquela área, daquela autoridade. Jurisdição é o exercício do direito. É o que nós temos como justiça hoje. É o TJ, é o Fórum, eles exercem a jurisdição. É o poder de dar à pessoa aquilo que ela almeja do poder judiciário. Jurisdição é o poder que os magistrados têm de aplicar o direito que o Estado lhes concede na extensão territorial onde atua para solucionar conflitos de interesse e, com isso, resguardar a ordem jurídica e a autoridade da lei. A área de atuação do magistrado é onde define a sua competência. Se eu atuo na área especializada da infância e juventude, é essa a minha jurisdição. Eu não atuo naquilo, por exemplo, do meu colega da área criminal. Ele tem uma atuação na área que compete ao conhecer, processar e julgar crimes de determinadas naturezas. De modo que pode se definir de uma maneira simples, popular, como área de atuação do magistrado. É o limite de competência do juiz. Confirmada para o dia 20 deste mês a implantação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Soluções de Conflitos do Poder Judiciário do Estado. A desembargadora Clarice Claudino da Silva agora está montando a estrutura de trabalho e também a equipe. A repórter Deise Borowiec conversou com a presidente do Núcleo e tem os detalhes do projeto. A presidente do Núcleo iniciou o trabalho de conciliação nas varas de família da capital matocrossense. Da justiça de primeiro grau, ela trouxe a experiência para implantar esse modelo alternativo que pode resolver conflitos sem gerar processo e ainda dar mais celeridade à justiça do Estado. Se as pessoas continuarem levando todos os seus problemas de qualquer tamanho que eles sejam para a justiça comum, nós nunca vamos ter número de servidores suficientes, número de juízes suficientes e assim a estrutura vai só crescendo sem uma solução satisfatória para as pessoas. O Núcleo deve ser instalado até o dia 20 deste mês, onde antes funcionava a ouvidoria no anexo do Tribunal de Justiça. A desembargadora mostra a planta baixa. Primeiro vai ser instalado o Núcleo, onde vai ser instituída a política de conciliação do Poder Judiciário. Que vai detalhar o funcionamento de tudo isso que está pensado no macro. Então nós vamos fazer o regimento interno de todo o funcionamento. Aí que nós vamos debater e detalhar como vai funcionar cada uma dessas estruturas. A implantação do Núcleo é a primeira etapa do grande projeto de conciliação em Mato Grosso. A segunda etapa é a implantação das centrais de primeiro grau, onde as conciliações vão ser realizadas efetivamente. E a terceira etapa são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos. Todo o trabalho vai ao encontro da Resolução 125 do Conselho Nacional da Justiça. A conciliação e os métodos de resolução não adversariais é a única solução a médio e a longo prazo para que tenhamos uma nova mentalidade ao nos defrontarmos com problemas. TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Lembrando que as reportagens que vão ao ar na TV.Jus também estão disponíveis no site youtube.com.tv.tjmt. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho